Foi nesta quinta-feira a assinatura do contrato entre a Prefeitura de Pato Branco e a Caixa Econômica Federal para o repasse de 30 milhões de reais destinados ao Aeroporto Regional de Pato Branco professor Juvenal Loureiro Cardoso, por meio do financiamento à infraestrutura e ao saneamento voltado ao setor público. Os recursos do FINISA serão investidos para indenização de proprietários de terrenos atingidos pela estrutura do aeroporto, além da obra de construção do novo terminal de passageiros. Há um prazo de 120 meses, onde a Câmara de Vereadores nos apoiou e nós vamos indenizar os proprietários e aonde vai ser construído também o terminal a gente vai indenizar. Então a gente está fazendo tudo o que é preciso para nós termos o tão sonhado aeroporto regional do sudoeste do Paraná. O prefeito de Pato Branco, Robson Cantu, anunciou que na próxima semana será apresentado ao governador do Paraná o projeto do novo terminal de passageiros. Após isso, será iniciado o processo de licitação para a construção da obra, com a expectativa de conclusão em um prazo de 36 meses, conforme mencionado pelo prefeito. Pato Branco hoje é a quinta cidade que mais está movimentando passageiros aéreos. E nada melhor do que nós termos um aeroporto à altura do sudoeste do Paraná. Obrigado. Obrigado. Obrigado.